Já faz seis dias E numa dança tudo começou E de repente o coração acelerou Falta pouco pra você partir E eu pensando no que ficou Momentos e lembranças Teu beijo, teu olhar assim Tão perto de mim Aluguei um quarto pra ficar perto de ti Escrevo essa canção e você está aqui Deitada no meu ombro Entre letra da canção Eu fico te beijando Falta pouco pra gente fazer amor A noite fria eu serei seu cobertor Eu fico aqui pensando O que será que vai mudar Quando você viajar Será que vai lembrar? Será que vai continuar? Será que vai pensar o que aconteceu Entre você e eu? Sei lá, só o tempo vai dizer Sei lá, se tudo vai se perder Só sei que agora quero te ter No quarto 313 outra vez Já faz seis dias que eu te conheci Foi um amigo nosso que nos apresentou E numa dança tudo começou E de repente o coração acelerou Falta pouco pra você partir E eu pensando no que ficou Momentos e lembranças Teu beijo, teu olhar assim Tão perto de mim Aluguei um quarto pra ficar perto de ti Escrevo essa canção e você está aqui Deitada no meu ombro Entre letra da canção Eu fico te beijando Falta pouco pra gente fazer amor A noite fria eu serei seu cobertor Eu fico aqui pensando O que será que vai mudar Quando você viajar? Quando você viajar Será que vai lembrar? Será que vai continuar? Será que vai pensar o que aconteceu Entre você e eu? Será só o tempo vai dizer Será só o tempo vai dizer Sei lá, se tudo vai se perder Só sei que agora quero te ter No quarto 313 outra vez Será que vai lembrar? Será que vai continuar? Será que vai pensar o que aconteceu Entre você e eu? Será só o tempo vai dizer Sei lá, se tudo vai se perder Só sei que agora quero te ter No quarto 313 outra vez E aí Tchau 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 Obrigado.